Deputado, dentro dessa pregação de apaziguamento, ontem o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele, ao se pronunciar em relação ao resultado das urnas, que ele disse que é inquestionável, não há que questionar o resultado da votação, ele disse que tampouco seria aceitável algum tipo de revanchismo, como a insinuar que precisaria ocorrer um acordo, um entendimento para dar conforto ao presidente Bolsonaro no momento em que sai do poder e que vai para primeira instância, o presidente Bolsonaro está respondendo a alguns inquéritos no Supremo Tribunal Federal. O senhor acha que é necessário esse entendimento? O senhor acha que existe esse risco de revanchismo, que essa necessidade de entendimento insinuada na manifestação do presidente Arthur Lira é necessário, é seu juízo? Veja, José, eu não sei qual foi o motivo, a razão da fala do deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, então para mim é difícil dizer o que eu acho que ele estava pensando. De outro modo, é preciso reconhecer que o governo presidente Bolsonaro não perseguiu ninguém. e esses três anos e meio não houve uma perseguição a visões distintas, a políticos de outro grupo. E acho que da mesma forma, a alternância de poder na política, para que a democracia se estabilize, ela não é feita de revanchismos, ela é feita de aplicação da lei, aplicação das regras. O Estado Democrático de Direito pressupõe isso. Ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, enfim, essas são pré-condições para que haja uma estabilização permanente das relações, que são as duradouras, que são as relações... Pois isso parece ser um dado da realidade, né? Você tem lá processos aos quais o presidente responde, terminando o mandato dele, esses processos descem do Supremo Tribunal Federal para a primeira instância. E ninguém pressupõe que ele será privado do exercício do seu direito de defesa. Até aí, estamos falando da mesma língua. A minha dúvida é, o senhor acha que precisa, além disto, da garantia do devido processo legal, precisa de algo mais, um entendimento, além disso ou não? Não, eu quero crer que não. Eu acho que o entendimento que a sociedade espera de todas as instituições é permanecer de uma forma equilibrada, respeitosa e institucional com essas garantias a que você se referiu. Feito isso, cada um responderá por aquilo que tiver que responder, como a esquerda respondeu no seu momento oportuno, o presidente Bolsonaro responderá, todos responderão sempre. O que a sociedade e as instituições precisam garantir é que o marco, o paradigma, quer dizer, o parâmetro, perdão, de todos esses elementos seja aquele ordinário, aquele regular que deve ser dado e deve ser oportunizado a todo e qualquer brasileiro. Deputado, a Marina Silva disse aqui acreditar que essa atuação dos caminhoneiros seja o capitólio do Bolsonaro, em referência à atitude do Trump lá nos Estados Unidos. O senhor acha que o Bolsonaro vai pedir aos caminhoneiros para sair dos estados? Veja, eu acho que esse movimento se dilui por si só, na medida em que há um natural, um conformismo natural e até esperado de todos os apoiadores do presidente Bolsonaro pela sua não reeleição, o que foi de fato algo que quase aconteceu, veja o resultado da eleição, e naturalmente as pessoas terão a capacidade de entender que o processo eleitoral reconhecido da sua rigidez, ele é legítimo e, portanto, não há o que espernear. Se isso foi a vontade da sociedade brasileira, da sua maioria, ainda que uma maioria tênue foi a vontade da maioria, a vontade da maioria tem que ser cumprida. Eu acho que essa é a regra democrática. Então o senhor acha que o Bolsonaro não está por trás disso? Não é o capitólio dele? Não, não acho que isso é dele, não. Assim como não acho que outras manifestações mais exacerbadas que existiram no passado, como aquela moça Sara Winter e outros que exageraram, não tiveram o dedo do presidente. Você pode até criticar que você não acha que ele poderia ter sido mais incisivo e reempreender e tal, mas isso é uma análise mais subjetiva. Dizer que o presidente tem alguma participação nessa insurgência dos caminhoneiros, eu não acredito. Não é o capitólio. Deputado, o senhor mencionou algumas vezes aqui na nossa entrevista, e é um fato, que a vitória do Lula se deu por pequena margem. Portanto, o presidente Bolsonaro teve uma votação muito expressiva. Ele, evidentemente, sobrevive como uma liderança importante. O que eu queria lhe perguntar é, diante deste perfil conservador... O senhor, desculpe, cortou um pouquinho o sinal, eu não ouvi a sua pergunta. O que eu queria lhe perguntar é se, diante deste perfil do eleitorado conservador, que prestigiou o presidente Bolsonaro com uma votação expressiva, se o senhor acha que este eleitorado pode migrar para uma liderança alternativa? Como, por exemplo, para citar um exemplo, o novo governador, governador eleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é também uma pessoa desse campo e que vai agora exercer o mandato no principal estado do país. O senhor acha que o conservadorismo, esse pedaço conservador da sociedade, pode migrar do presidente Bolsonaro para uma outra liderança? Ou acha que, daqui a quatro anos, teremos uma nova candidatura presidencial do Bolsonaro? Veja, é difícil dizer isso nesse momento. Não há dúvida de quem é o grande líder da direita, liberal, conservadora, é o presidente Bolsonaro, pela sua capacidade de conversar, de convencer. Ele tem a popularidade, é dele, ela não é uma popularidade transferível para terceiro de maneira racional. Isso porque não se trata aqui de mensurar ou de ranquear, digamos assim, capacidade administrativa. Política não se trata essencialmente disso. Sua política, ela tem uma questão de apelo pessoal, a popularidade decorre, inclusive, da capacidade de alguém, e este alguém, nesse caso da sua pergunta, é o Bolsonaro, de galvanizar apoio da sociedade. Ele continua sendo, e creio eu continuará sendo, aquele que tem apelo popular, que inspira as pessoas e que faz com que os seus seguidores, a direitos, conservadores, etc., se mobilizem por ele, a exemplo do que está acontecendo nos Estados Unidos com o presidente Donald Trump. Hoje, em que pese avaliações negativas e de perda de popularidade, independentemente dos motivos, que não venha ao caso aqui conversar, do presidente Biden, quem se tornou a grande figura de oposição ao Biden? Não foi um republicano racional, temperado, enfim, foi, continuou sendo o próprio Donald Trump em razão do seu carisma pessoal, da sua capacidade de comunicação. Agora, se o futuro trouxer um reconhecimento, algo assim, em relação a Tarcísio ou o próprio Romeu Zema, essa visão será compartilhada também pelo presidente Bolsonaro. Aqui é difícil você antever, com quatro anos de antecedência, qual será o movimento, tanto do presidente, quanto desses dois governadores eleitos, quanto dos eleitores. É muito difícil fazer essa previsão, é uma mera especulação. Ô deputado, o senhor chegou a falar com o Bolsonaro, não após o resultado? Não, ainda não falei, acho que o presidente tem naturalmente o seu tempo para avaliar o que aconteceu, fazer a sua avaliação do cenário eleitoral, da campanha que se passou, dos meses que terá adiante do seu mandato, de exercício com mandato até 31 de dezembro. Não conversei com o presidente, não posso fazer nenhuma afirmação a respeito. Nem com os filhos dele? Nem com os filhos dele? Não, não conversei, não, não conversei. O Lula, na campanha eleitoral, prometeu abrir os 100 anos de sigilo, tudo que o Bolsonaro colocou os 100 anos de sigilo. O senhor acha que isso pode causar algum tipo de problema? Eu acho que não. Do que eu conheço, as ações do governo... Oi, estamos te ouvindo, pode falar. Estamos te ouvindo. Desculpa, estou com uma instabilidade aqui. Do que eu conheço, as ações do governo, não há nada que seja, vamos dizer assim, temível de ser aberto o sigilo de 100 anos, ou seja, lá quantos anos tem essa estabeleção. Eu quero crer que isso foi muito mais uma questão momentânea para evitar instabilidades decorrentes de informações mal interpretadas, etc. Eu não quero crer que haja algo que mereça preocupação no momento que for revelado. Não me parece ser o caso.